Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo sobre o Cupom da Vez. Se você tá aqui nesse vídeo porque você tá procurando mais informações sobre esse aplicativo, então fica aí comigo até o final que vai ser o vídeo mais completo que você vai ver hoje na internet sobre ele. Eu também tenho alguns alertas pra compartilhar com vocês que vocês precisam saber antes de se cadastrar, tá? Só que eu já me adiantei deixar o link pra cadastro do Cupom da Vez na descrição do meu vídeo. Então, se você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser se cadastrar, o link vai estar logo abaixo na minha descrição. Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo. Então, pessoal, o Cupom da Vez, ele nada mais é que o aplicativo de renda extra. Então, se é isso que você vai estar vendo na internet, que as pessoas estão ganhando uma grana extra com o Cupom da Vez, é verdade, tá? Ele é um aplicativo que já fez muito sucesso lá na gringa, fora do Brasil, e agora veio pro Brasil e tá fazendo sucesso já, hein? É um aplicativo novo, mas já tem várias pessoas utilizando ele. Ele é um aplicativo que você entra nele e basicamente, gente, você tem que resgatar cupons, tá? Antigamente, a gente tinha que recortar de jornais, revistas, e agora é tudo digital, obviamente. E lá no aplicativo você resgata esses cupons, por exemplo, no nicho de roupa, você vê lá uma saia, uma saia jeans. E aí tem o cupom dessa saia jeans, você resgata, e esse cupom vai se transformar em dinheiro pra você e você vai recebendo essa grana extra, tá? Claro que o objetivo das marcas aí que estão dentro desse aplicativo é ter uma visibilidade maior pros seus produtos, né? Às vezes você vê o produto, você se interessa, depois você vai acabar comprando, tem toda uma ideia por trás disso, né? Mas é basicamente isso, você não é obrigado a comprar nada, é só resgatar os cupons e receber esse dinheiro, essa grana extra. Você tem que fazer o mínimo por dia pra poder sacar esse dinheiro, mas questão ali de uma hora, uma hora e meia, utilizando o aplicativo você já consegue fazer esse mínimo, tá? E aí dá pra faturar, gente, até uns 250 reais por dia. Obviamente não é um aplicativo pra te deixar rico, você não vai ficar rico, milionário com esse aplicativo. Ele é um aplicativo de renda extra, o máximo que você vai fazer aí é uns 250, tá? O teu faturamento também vai depender de quanto tempo você passa no aplicativo, de quantos cupons você resgata ali, mas o aplicativo funciona 24 horas por dia, então até de madrugada você pode estar utilizando ele, tá? Ele funciona tanto pra iOS quanto pra Android, gente. Pra se cadastrar é só entrar no link da minha descrição, você coloca suas informações pessoais, um e-mail válido, porque daí vem lá nesse seu e-mail, todas as informações de login, senha, e o acesso ao aplicativo você já pode começar a utilizar ele, tá? O meu único alerta pra vocês, galera, é que só pode se cadastrar no cupom da vez através do site oficial. Não é possível fazer o cadastro em outros links, outros sites, então muito cuidado pra não perder seu dinheiro, tá? E cair em golpes, como eu vi várias pessoas aí na internet. Por isso que pra ajudar vocês, eu já deixei o link aqui na minha descrição, esse é o único lugar pra se cadastrar no cupom da vez, em mais lugar nenhum, tá? Então, tenha isso em mente, cuidado pra realmente não perder o seu dinheiro, tá? Porque só é possível se cadastrar através desse link. Espero que eu tenha ajudado vocês com todas essas informações, pessoal, e esse é um aplicativo só pra quem quer ganhar uma renda extra de uma forma fácil, então o link tá aqui embaixo. Tchau.